Você já ouviu alguém dizer que vai registrar o filho com dois pais na certidão de nascimento? Priscila Pires, ex-BBB, pretende incluir na certidão de nascimento dos filhos o nome do seu atual marido, João Reis. As crianças são fruto do antigo relacionamento dela com Bruno Andrade. Segundo informações, Priscila estaria insatisfeita com as atitudes do pai biológico e com isso pretende colocar o nome de João como responsável legal dos garotos. Como podemos ver nessa troca de mensagens expostas pelo próprio Bruno. Priscila, pai sou eu, seu marido não é pai dos meus filhos. Você é o pai de 15 dias, férias, só. Eles falam que tem dois pais, você e o João, que faz tudo por eles. E já comunico, João entrará como pai nas certidões. Eles terão sobrenome. Você só pode estar surtando. Na verdade, a relação de Priscila com o pai de seus filhos não é das melhores. Os dois já trocaram alfinetadas e acusações sérias. A começar que Bruno acusou o padrasto dos meninos de abuso sexual. O caso ocorreu em 2017. O juiz arquivou a denúncia por falta de sustentabilidade e por não haver provas. No ano passado, Priscila teve que buscar os meninos na delegacia, depois de Bruno se envolver em uma confusão no bar, no qual é proprietário. Ainda no final do ano passado, Bruno quase foi preso por não pagar pensão alimentícia, que estava atrasada no valor de 20 mil reais. Na ocasião, Priscila lamentou o ocorrido e disse que a situação era muito desgastante para as crianças. E ainda segundo ela, não foi a primeira vez que isso acontece. E que ele só paga os atrasados mediante a ordem de prisão. Além disso, existiu um episódio em que Bruno criticou o fato de Priscila estar levando as crianças para a escola pública. E ela respondeu que um bom pai é, em primeiro lugar, pensar nos alimentos dos seus filhos, coisa que ele não faz. Priscila e João Reis estão casados há um ano aproximadamente. Eles se conheceram em 2016, logo após Priscila terminar de forma conturbada com o ex. Pouca gente sabe. Mas é possível incluir o nome de um segundo pai na certidão de nascimento. Se a criança tiver uma relação de convívio com outro homem na figura de pai, existe o direito de pedir a paternidade socioafetiva. Como foi o caso de Kelly Key, que acrescentou o nome do marido Mico Freitas na certidão de Suzane, filha da cantora com latino. Hoje pela manhã, Bruno se mostrou indignado com a decisão de Priscila em acrescentar o nome do atual como pai dos filhos. A mãe acaba tentando forçar as crianças que o pai biológico não é o pai, que o pai é o padrasto, o namorado. E eu busco diariamente tentar falar com os meus filhos. E eu só consigo falar com eles realmente nas férias, que é quando eu tenho uma determinação judicial de ter alguns dias com eles. Ela agora surtou com a ideia de que vai colocar o nome do padrasto na certidão dos meus filhos como pai. E os meus filhos terão o sobrenome dele. De loucura. O que ela alega? Não pago pensão? Tô em dia. Tô em dia, manda me prender. Não faz. É a única coisa que ela pode falar. Porque hoje, se um pai não paga pensão, ele é preso. Tchau.